Passados 365 dias, também vem outra reflexão. O Brasil não tem um chefe de Estado. O Brasil não tem um chefe de Estado. Aquele que ocupa a presidência da República não é capaz de ser chamado de chefe de Estado. Ele não tem as qualidades para ser chefe de Estado nem em condições normais. Se nós estivéssemos em um crescimento econômico, em condições de normalidade, nós estamos atravessando a maior crise civilizatória das gerações vivas. Não víamos uma pandemia desde 1918. Desde 1918, aquele que está sentado no Palácio do Planalto não tem condições quaisquer de ser chamado de chefe de Estado. Relativizou a pandemia, chamou de gripezinha. Deu continuamente exemplos de menosprezo, de falta de sensibilidade com o sofrimento alheio, de menosprezo, de falta de empatia, de desprezo à ciência e à dor do outro. É muito importante compreender isso. Além de não ter as condições técnicas e políticas, Bolsonaro não tem condições humanas, éticas, porque ele não consegue se apiedar da dor do outro. Eu não estou falando só da sua condição de presidente. Eu estou falando da sua condição humana. Ele não tem compaixão. Os atos que continuamente ele provoca, os atos que continuamente ele provoca, dão conta de uma pessoa que não tem compaixão. Compaixão é sentir a dor do outro. É sentir a dor do outro. Ele dá provas de desumanidade. É desumano. Continuamente negou a vacina. Foram sete vezes que Bolsonaro poderia ter tomado a liderança do país e disse, eu vou comprar a vacina, eu vou lutar para que a vacina ela chegue aos milhões e rapidamente aos brasileiros. Ele negou três vezes o ofício do Butantan, negou duas vezes a Pfizer, negou ainda mais a quebra do licenciamento obrigatório, portanto a quebra da patente, que era uma proposta. Que era uma proposta. Ou seja, nós não temos um chefe de Estado, nós temos um genocida. O artigo 7º, deputado Salmito, do Estatuto de Roma, que é o estatuto que cria o TPI, o Tribunal Penal Internacional, eu lido com direito, portanto me permita aqui isso, conceitua o crime de extermínio quando um chefe de Estado, ele, intencionalmente, ele opera para não fazer chegar medicamentos à população que mais precisa. O que foi que Bolsonaro fez, se não operar contra a vacina? Ele operou deliberadamente contra a vacina e ele cotidianamente, ele dá, cotidianamente, ele dá exemplos de aglomeração, sem máscara. Qual é a preocupação de um chefe de Estado no momento desse? Seria liberar arma? Privatizar empresas públicas? Diminuir os pisos constitucionais? Não! Deveria ser mais saúde, mais educação, mais renda. Mas qual é a prioridade de Bolsonaro? Liberação de arma, quatro decretos. Acabar com um piso mínimo de educação e saúde.